Salve, salve galera que tem saudades do Billy, do Bob, do Steve e do Cormano Tá começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias aqui do Baixa Aqui Jogos Na edição de hoje, a gente vai falar sobre um possível retorno da série Bioshock Temos também novidades sobre o controle Elite da Microsoft E também uma excelente notícia para nós brasileiros O grandioso Phil Spencer da Microsoft vem pra BGS Então, vamos lá! Pois é, se você achava que a onda dos remakes estava começando a perder força, né? Então se enganou, porque ao que tudo indica, a gente vai ter um remake da trilogia Bioshock E isso é muito bom, né? Uma loja online da África do Sul, chamada Haru Listou o lançamento do game Bioshock Collection pra Playstation 4 e Xbox One Pro dia 27 de novembro deste ano O anúncio foi rapidamente tirado do ar E a 2K, que cuida da distribuição dos jogos Não confirmou nem anunciou nada até agora Ao que tudo indica, a coletânea contaria com os games Bioshock Bioshock 2 e Bioshock Infinite Assim como todas as DLCs já lançadas E só pra lembrar, a própria 2K já reviveu alguns jogos do passado Como no caso de Borderlands 2 E ó, se você acha que tem a tata fraco esse rumor O site Haru já tinha vazado algumas coisas que se tornaram realidade Como os amiibos do Splatoon, Greninja, Jigglypuff e outras coisas Será que vai? Uma das grandes bombas durante a conferência da Microsoft na última E3 Foi o controle Elite, né? E agora finalmente ficamos sabendo da data de lançamento Vem comigo O controle tunado do Xbox One chega no dia 27 de outubro Informação que apareceu no site oficial da Microsoft lá nos Estados Unidos Quem mora lá e fez a pré-compra do joystick Recebe antes, no dia 23 de outubro E com frete grátis Pra quem não sabe, o controle promete mais precisão em praticamente todos os recursos E custa 149 dólares Mas e aqui no Brasil, sai por quanto? A gente ainda não tem o preço oficial Mas levando em consideração que o controle comum do Xbox One Sai por 389 reais Então é melhor preparar a carteira aí pra pelo menos uns 600 reais É o que eu chuto pelo menos em vocês Se você acompanha o Checkpoint, o Baixo de Jogos, o mundo dos games Você conhece o Phil Spencer, né? O grande chefe master da divisão do Xbox E agora temos uma excelente novidade Ele vem pra cá, para o Brasil Para experimentar aí brigadeiros, caipirinhas, comidas típicas E também pra conversar com a gente durante a BGS Olha só, no perfil oficial do Phil Spencer, ele disse o seguinte Estou ansioso em me juntar a jogadores brasileiros do Xbox E desenvolvedores na minha primeira Brasil Game Show Espero ver todos vocês lá E nós, com certeza, faremos uma entrevista com o figurão E você pode ajudar nas perguntas Então manda aí nos comentários o que você quer saber E falando no Spencer, recentemente ele comentou que acha que a Sony Vai diminuir muito em breve o preço do Playstation 4 aqui no Ocidente Garantindo que a tal guerra de consoles é algo positivo E pelo que deu a entender É bem provável que o próprio Xbox One também ganhe um corte de preço Vamos torcer para que isso aconteça também aqui na América do Sul E quem sabe a BGS não é o palco para essa e outras surpresas Se você acompanha o mundo do boxe Você provavelmente conhece o Floyd Mayweather E se você acompanha o UFC, você deve conhecer a Ronda Rousey E quem acompanha o mundo dos games sabe que os modders são capazes de tudo Inclusive de colocar o Floyd Mayweather e a Ronda Rousey em um só jogo Isso aconteceu O usuário do YouTube Richie Branson criou e publicou o vídeo Para a galera dar uma olhada num Balrog que virou Mayweather E numa Kame que virou Ronda Rousey em Ultra Street Fighter 4 Mesmo com os dois personagens sendo controlados pela IA Dá para ver que os modelos estão caprichados Contando até com uniformes fiéis ao do mundo real Eu achei muito legal, mas eu queria mesmo ver um mod aí com o Van Damme no lugar do Gilly Ou Gaio, dependendo do lado da rua que você mora Olha só, eu convido vocês agora a conferirem uma notícia muito interessante Sobre a situação atual do Brasil, né? Principalmente aí na parte da Nintendo, com a ausência da Nintendo aqui no país Com a alta do dólar e com o game Mario Maker chegando a 350 reais E para fechar você fica agora com um trailer de um jogo Em que o seu objetivo é ensabuar homens nus, né? Em um banheiro compartilhado É, esse jogo existe Confere o vídeo, likezinho, inscreve no canal para fazer parte da resistência BJ Muito obrigado e até a próxima Olha isso, cara, olha isso Olha isso Olha isso, cara, olha isso Oh yes. Oh, it feels so good. Hey, I need some love on my back. Whoa. Easy there. Obrigado.